Fala Petrohead, tranquilo! Meu nome é Luan e hoje galera, vamos dar um rolezão de guincho Estamos com o guincho do alemão aqui, o alemão da caravan Quem não sabe, ele trabalha com guincho, tá sempre puxando os carros aí, fazendo guincho pra galera Ele começou a trabalhar com guincho porque ele tem uma caravan né galera, então vocês estão ligados Quebra com vontade E o medo de vir arrastando os outros carros, virando com esse trem É muito engraçado Vamos dar um rolezão, vamos lá buscar as peças do Civic Touring que chegaram Eu tô bem ansioso pra ver todas as peças, pra abrir tudo e tudo mais Só que antes a gente tem que ir lá buscar porque é umas caixas gigantescas E eu não, eu tô envelopando o Touring lá na Aerotune né E eu não tenho como levar essas caixas pra lá sem ser de guincho Ou com alguma caminhonete grande ou com alguma coisa assim Então como eu não queria pagar um caminhãozinho pra ir lá buscar de frete Eu mandei mensagem pro alemão, o alemão falou Ah, vai lá pega o guincho lá e vai lá buscar que é sucesso Aí você fala, ah mano, muito obrigado, então bora lá de guinchão, vai ser da hora, vai ser engraçado Já se inscrevam no canal aí que eu tenho vídeo novo São três vídeos por dia, muito conteúdo diferente pra vocês Sempre atrás de carros novos, sempre trazendo conteúdo legal pra vocês Então se inscrevam aí e deixa o like pra dar aquela força E bora lá, que tem peça com força pra gente pegar pra carregar aqui no guincho E tamo com o filho do alemão, o Rodrigão aqui hoje e aí? Beleza Só na boa? Só na boa E esse cabelo aí de pegar rapaz? Adolescência é uma merda Só faz idiotice Só faz merda, adolescente só faz merda, muito engraçado Caramba Seu pai pega no seu pé até, né? Uma caralho Não quer deixar eu andar com ele não Que engraçado As moedas tá bonitas? Alguma sim Alguma sim? É, mas teve quem falou mal também Ah, então você tá no caminho errado, cara O seu pai tá falando mal, as minas tão falando mal, tá errado o bagulho Aí tá errado Aí não dá não É, se as minas tivessem falando bem, eu até te defendia O GTECuzão míssil vindo ali atrás Que eu vim com ele O pessoal tá trazendo o GTI Quantos anos você tem? Tem 16 Ah, já tá quase já fazendo 18 Quase Daqui a pouco você tá dirigindo o guincho já Aí esse guincho aqui não fica mais parado E aí, Fela Você não deu seta pra lá? Você não ia virar não? Cara louco Ô, tá na reserva aqui Ele anda até lá? Será? É, eu não sei quando entro na reserva Ah, entendi Quando ele entra, ele roda 90 km Entendi Então vamos parar em algum lugar pra você, né? Porque eu não tô afim de ficar no meio do caminho, não Mas tá 816 km rodado, esse tanque Ele roda uns 900, geralmente 850 Entendi Eu acho que dá Mas é melhor não arriscar Melhor não arriscar Não tô muito afim de ficar por aí, não Vai que seu pai deu um coro nesse guincho aqui Por isso que ele tá com Por isso que ele tá na reserva antes do que deveria Ô, bora É, você sabe mais ou menos ir pro lado da Avenida Europa ali? Sim Então beleza, então você é nosso guia Não vou nem ligar o GPS Pode ir Tomara que não peguemos trânsito hoje Ninguém merece pegar trânsito, não Cara, é muito engraçado esse guincho, velho O bagulho é gigante Dropei meu celular aqui, né O bagulho é gigantesco Todo mundo tem medo de você, tá ligado? Uma plataforma de metal gigante atrás Quem quer chegar perto, velho? Acho que isso aqui é o melhor carro pra aprender a dirigir Ninguém nunca vai chegar perto de você Você vai arrastar uns carros no meio da rua de vez em quando? Vai Normal, mas dá nada Acontece nada com o guincho mesmo? Acontece com os outros Vai pra que lado exatamente aqui? Pra esquerda É manco, então não tem como você correr Não dá nem gosto de correr com esse negócio Tipo, eu nem tento Só aceito que o bagulho não anda e vai embora Deixa a marcha alta, parece que anda mais ainda Porque tem, sei lá, se tem mais torque É motor diesel, né Então funciona diferente Então parece que quando você deixa a marcha alta O bagulho embala é mais fácil Você fica esticando as marchas Você só faz o trem sofrer e parece que não vai É, depois de 3 mil não tem mais força Não tem Que ano que é o seguinte, sabe? 2015 2015? É Ah, é relativamente novo, então É Tecano Mas que roda muito, né? Ele tem 320 mil daí, né? Nossa É KM com força Mas seu pai usa muito pouco esse agora, né? É, ele usa mais do outro Esse aqui é mais reserva Fazer assim em cima do motoco Mano, pensa o susto que o cara não deve tomar, mano Cai sozinho É, o cara cai sozinho, mano É perigoso isso aí Tamanho do guincho, irmão Não dá Se eu tiver de moto E alguém fizer isso em cima de mim Me cagar inteiro São Paulo é uma confusão, né? Olha isso Olha o tanto de viaduto Rua pra cá Rua pra lá Um monte de curva Não dá pra entender nada, velho Quem é de fora fica perdidaço aqui Eu comecei a pegar um pouco mais Agora, assim Que eu sei Eu sei ir pro lugar Voltar pra casa Muito confuso Ó, até hoje Você vai lá Eu vou lá na Stay Lá na Arm Na Stay Eu não sei chegar lá de De carro sozinho Eu preciso de um Do GPSzinho Algumas partes lá Me perco É muito confuso Tem uma É muito igual É estranho Oi? Ainda assim tá sempre trânsito Sempre trânsito Ó São três horas da tarde, irmão Não tinha por que ter trânsito aqui agora E olha isso Relógio tá certo? Três e quarenta já? Três e quarenta Caraca E outros aqui O tempo voa também Tem essa Parece um front leap Parece um para-choque Isso aqui não faço ideia Tem grade Isso aqui é saia Beleza, vamos levar pra lá Oremos Esteja tudo aí Esteja tudo aqui Que não cai nada do guincho O que foi? Partiu só montado Se vi cones Tá ansioso? Tô Vou dar um spoiler Da roda aqui pra vocês Coisinha mais linda Ah, não dá pra Essa roda merecia ser montada No carro branco Merecia Essa roda merecia ser montada No carro branco Ah, é leve as caixas É? Não são pesadas É só desajeitado Só Pera aí tio Por aqui em cima Pensar que isso aí Veio lá da China, meu É, vai ver As peças é leve As peças é leve É, as peças é leve Pega isso aqui, amor Rapidão pra nós Isso aí é um Um câmbio de Subaru É, isso aqui é pesado Com força, tá ligado O outro é leve Isso aqui é pesado Com força Sabe quando você não faz ideia O que são as coisas? Aqui, escrito aí Tá escrito, né? Vamos ver Abrir uma caixinha dessa Mudou nada Escrito Com a caixa fechada Eu não sabia o que era Que caixa aberta Parecia que tava fechada Exatamente isso Também não sei o que é isso aqui Muito menos isso aqui Sei lá, né? Vamos carregar Lá a gente descobre Não posso abrir nada aqui Porque se eu abrir todas as coisas aqui Vai Pra levar vai ser uma merda Olha o Leozinho E aí Leozinho Você leva essa aqui Sobrou pra você Vai lá Com duas Com duas, vai Deixa até você usar a perna Se quiser Mas a perna só tem uma E aí meu gurico Essa aí vai levar também Só pode pegar duas de cada vez Amor Pega lá Tá bom tio Uma só Só pra não ter fechado Tudo bem Os caras conseguem abrir lá Levinho Só ajeita ali em cima E empurra Vai Aí vai empurra Putz, não pode chover não Chover lascou o rolê Zula nosso transporte Tá chovendo Gente, vamos embora logo então Ah, isso aí é coisa que não tem problema se molhar Não, mas tem coisa que não pode molhar não Nem tudo pode molhar Não vai logo Quem vem de mandar Você não ajuda, estrupícia Hã? Quem vem de mandar Você não ajuda Hein? Eu ajudo mandando Isso aqui Isso aqui vai Não, isso aí não Putz Tem capa de algum carro aí, Luan? Não 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 tem Não Carrega aí, vamos embora logo Pegar o capô ali É Caiu Você também vai? Vai Como é que você pôs isso aqui, tio? Tem que pegar de lado Ué Você pôs sozinho? Foi É, né É mais apesado Entendi É só a artimanha do negócio É só desajucar Dá pra levantar aí? Dá Ixi, Maria Quero uma vez um farol Vai Não é pesado Famoso 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 tá caindo peça Não, caiu o farol do Fusca aqui Não, isso aí não É só isso, ó Isso aí é lanterna de golfe O Astrinha vai junto também? O Astrinha? É bom o Astrinha aí Pra buscar nós lá Ah não, o golfe vai voltar O golfe vai voltar Não vai precisar de coisa não O Renan, você vai lá buscar a gente depois Tá, vou lá pro Fusco, mano Tá, beleza Pode ir então Você quer ir comigo não? Não, não, não O Leozinho vai comigo Tá Se precisar de alguma coisa Ele tá lá com nós Mano, tá chovendo Melhor passar uma seta aqui Ah, é melhor né Pra não cair Só pra ter certeza Puta, se tivesse uma capa De algum carro Dá pra revestir isso aí Dava O que eu tenho mais medo É essas caixonas aí Talvez tenha coisa dentro delas Que não pode molhar Mas não vai molhar Até chegar lá não Parti Estão prontas as crianças Eu não vi direito Vambora Você vê de lado O caminhão do alemão? Puta, o medo O medo é cair Essas caixas ali atrás Esse aqui é tração dianteira O outro que é tração traseira Ah, mano A chuva sai Só puxar o freio de mão É, o freio de mão E ele trava bem Esse freio de mão, hein Não vou fazer só por causa das peças Esse barulhinho O meu cinto, será? Não, o meu cinto Já, já para O alemão falou que Se usar o cinto desse carro Que dá Você É Se usar da cadeia Se usar da cadeia Isso aqui não pode Cara, é muito engraçado dirigir um caminhão, velho Isso aqui não é meio um caminhão, né? Na verdade Tipo assim, pelo documento não é um caminhão Mas Tem tudo de caminhão Tanto que eu posso dirigir Você vira na cadeia assim, então? Não, esse aqui não Esse aqui tá o leozinho que pode dirigir É Nossa, imagina o leozinho dirigir Esse aqui, você tem coragem? Eu não Já dirigiu o outro lá É verdade Ele já dirigiu Aquele outro era a traseira Aquele era Aquele era a traseira Então aquele lá não podia dirigir Não, é a mesma carta É caminhonete Caminhonete também? É Foi de boa, leozinho? Foi, pra caralho Onde que ele dirigiu? Eu não lembro Lá em... Seu joque da barra Ah, dentro da cidade Agora eu lembro Pô, aquele dia sua mãe ficou brava? Lógico que ficou Não, não ficou nada Ah, o voo contou uma coisa e contou Não, a mãe dele só xingou todo você No dia seguinte só Os dois pegaram o guincho Roubado Os caras roubaram o guincho Pra dar um rolê de madrugada, véi Olha, quem que é mais criança dos dois, véi? Carabé, meu Deus É que seu pai achou que o lá fosse junto Mas não foi Ai Guia da Let Eu sabia que ia pegar na guia Só que eu tinha que pegar a faixa de lá E não ia dar Na verdade, eu tinha que ter começado a curva mais aberta É Ó, a polícia tá vindo atrás de nós aí já Essas peças aí, seus malandros Um monte de moleque dentro do carro Dois caras... Ui, dois caras de nóia, véi Um pior que o outro Ele nem pergunta, ele vai chegar batendo É, já chega apanhando já Pra ficar esperto Tem, aham Nota fiscal, sou idiota Aqui tem diesel? Aqui tem diesel Vamos no próximo ali O próximo ali também deve ter diesel Tá barato, né? Graças a Deus É, eu vou colocar 100 reais Então não muda muita coisa 100 reais Vem aqui Será que tem uma... Você sabe algum indo pra lá que você vai melhor? Eu não sei nem onde eu tô Sabe onde você tá? Não Vou bater aqui mesmo Que lado que é? É, aí Fica à vontade Vai bonitão Muito obrigado Você é muito gentil, cara Esse aqui também só pode ir a S10, né? Só Uma coisa engraçada de você andar de guincho É que ninguém mete o louco pra cima de você Você anda de boa Tranquilinho Carregando as peças, mano Dá mó medo Que medo de perder uma peça Deixar cair, sei lá Imagina Aí, ó Temos 50 contos de peça aí atrás Imagina se cair uma caixa dessa Aí lascou o rolê Pior é pra chegar outra Mas Demorou 4, 5 meses pra chegar as coisas Não dá Demorasse tudo isso de novo Tava lascado Bora lá Agora a gente vai Descarregar tudo ali na Eurotune Já estamos chegando já Vamos abrir tudo Desembrulhar tudo Tô ansiosaço, cara Por isso Quero muito abrir os pacotes, tá ligado? Abrir tudo bonitinho Colocar tudo do ladinho Ver o que vai ter que pintar O que a gente vai só envelopar O que a gente vai fazer cada coisa Nossa, o Dex tá com pressa, hein? E comendo tão atrasado dele hoje Quem que é o Bino? Quem que é o Bino? A faixinha aqui é a maior apertada de todos Já vai ter sexta aqui já E de Buenas É massa, mano O bagulho embala, ó O ruim dele é pra passar de 120, 130 É, da hora Minhas caixas estão todas abrindo ali atrás Mais devagar Ah, mas aí também é na descida do Santa Ajuda, né? Ah, lógico Leve ou carregado? É descarregado Descarregado? É o máximo Com esse aqui mesmo? Com esse aqui O outro é limitado, né? É, esse também tem, esse que ele tirou Ah, sim O bagulho é engraçado Vocês querem ver o vídeo de uma trip que a gente fez com esse guinche Que foi muito legal Vamos buscar um carro Foi da hora Cliquei aqui em cima Tô com medo de essas caixas abrirem atrás Eu não seria o que te falar Tá entregue aí Chegamos no aerotune De guinchão Míssel Desceu os bagulho agora Para de abrir o bagulho Tira daí primeiro Não, eu gosto de tirar isso aqui Eu gosto de descer e tirar esse plastico Tem barulho aqui Tem guincho aqui Pouquinho de coisa tem mesmo Bora, Samone Bora, Samone Olha, o filho da casa Cada caixa tem 10 peças para envelopar Nossa, e dentro da caixa tem outra caixa Dentro da caixa tem outra caixa Com outra caixa Com outra caixa Tem coisa com porco Tem saia O que foi? Tá no plástico liso Isso não é bom? Às vezes não É o primeiro que faz é disso aqui Tá vendo? Ele vem com umas marquinhas Tem textura, você fala? Não, tá vendo? Tem uns arranhados As batidas Tá vendo? Caraca, tem coisa com força aqui Solta ali Solta ali, sabe? A pontinha ali Da hora É isso aí galera É isso aí galera O rolezão de guincho foi da hora Levamos as peças de boa Agora é só esperar as caixas aqui atrás voar Onde a gente vai jogar esse trem fora? Deixa eu voar Muito bom Obrigado mais uma vez ao Alemão aí por ter emprestado o guincho pra nós Demos um rolezão da hora Levamos as caixas, fizemos todo o trampo que a gente precisava Mano, eu falo pra vocês Não tem nada melhor nesse mundo do que ter amigo Com amigo a gente faz tudo que a gente precisa Que a gente necessita na nossa vida A gente consegue tendo um amigo parceiro aí pra dar uma força pra nós Se não, irmão Ia ter que pagar transporte Ia ter que chamar o cara pra ir lá O cara enrolar Ia dar mó nojo A gente trouxe as peças aqui rapidão Já resolvemos As peças A gente já abriu as peças Teve umas que vai ter que fazer Morroso Vamos ver nos próximos Assistam as cenas dos próximos capítulos, irmão Mas foi engraçado Foi engraçado levar todos os bagulhos de guincho Valeu por ter vindo junto Obrigado pela força aí É isso aí, gurizada Espero que tenham curtido o vídeo Se inscrevam aí no canal Que eu tô lendo vídeo novo São três vezes por dia Muito conteúdo diferente pra vocês Sempre atrás de carros novos Sempre procurando carros legais pra vocês E andando nos bagulhos um tanto quanto diferentes Por aí O guinchão foi chave demais Dar um rolezão de guincho Se inscrevam aí Cliquem na bolinha pra escrever Gostaram desse vídeo Querem ver mais vídeos assim Querem ver um vídeozão de guincho Empurrando todo mundo Clique aqui em cima E por outro A gente se vê No próximo vídeo